Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Deixe o joinha que já vai começar. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, te convido a inscrever-se e ativar o sininho de notificações e receberá vídeos novos. Comente, faça seu pedido de vídeo. Compartilhe se puder. Sadu dos Poções. Nasceu no dia 7 de março de 1985. Registro. A. 7.390. Pai. Pré-Minate. Não possui registro. Mãe. Jananda Zebulande. Registro. P. 209. Sadu era de criação e propriedade do Sr. Arthur Souto Maior Felizola, em memória. Fazenda dos Poções. De Jequitibá, Minas Gerais. Animal que tinha pelagem vermelha gargantilha. De bons aprumos, bom comprimento corporal. Excelente caracterização racial. Culpim volumoso. Linha de dorso bem equilibrada. Garupa um pouco alta de ângulo inclinado. Aparelho reprodutor bem corrigido. Infelizmente, a sua habilidade de transmissão leiteira é negativa na ABCZ, de menos 75 pontos e 94% de confiabilidade, baseada em 54 filhas girpura e 17 mestiças, avaliadas em 27 rebanhos, e não apresenta provas para corte. Grande abraço a todos os inscritos e membros patrocinadores do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.